Marro do Dendeu Lá não tem mole nem pra DRE Pra subir aqui no morro até o BOP treme Não tem mole pro exército civil nem pra PM Eu dou o maior conceito para os amigos meus Marro do Dendeu também é terra de Deus Vamos lá! Marro do Dendeu Lá não tem mole nem pra DRE Lá não tem mole nem pra DRE Lá não tem mole nem pra DRE Lá não tem mole nem pra DRE